O jogo vai dar os três, vem aí Rodinei, se não der mais, bateu pro gol! É chance de gol, Guerreiro, explodiu, faltou, pro chute do Rodinei! Pode pintar o gol do título, Rodinei bateu, gol! Lá vem Cobrançani, escanteio, sumiu pra fazer o corte de Angelena, agora voltou no meio, olha o chute! A zaga do Atlético, Matheus Sávio vai insistir na bomba pro gol, de novo o goleiro deu rebote! Rodinho, afastou de cabeça o Leandro Silva, olha a sobra, Rodinei bateu pro gol! Escanteio, subiram dois, Juan e Paquetá, sobrou no Rodinei! Olha só o Vitinho pedalou, caneta, Vitinho cruzou, olha o gol na boca do gol, Rodinei bateu! Vitinho cruzamento, olha o Rodinei! E a bola do Vitinho é qualquer...